Ó, deixa eu mostrar uma coisa. O que eu tenho aqui? Eu tenho um lixo comum, um lixo de... Tá vaziozinho, tá limpinho esse nosso lixo aqui, mas é um lixo comum, de escritório, mas pode ser... Você utiliza essa dica aí pro seu lixinho de banheiro, o lixo aí da sua área de serviço, mas essa é uma dica que só vale pra lixo de ferro, igual esse daqui, lixinho de ferro, tá? Sabe quando você vai colocar alguma coisa no lixo? Aí quando você coloca uma coisa no lixo, o saco de lixo faz assim, ó. Não é? Foi o mais chato do mundo, né? Você coloca alguma coisa lá, você vai jogar. Tomou todo o leite, a caixinha do leite, por exemplo. Aí você vai jogar, aí pronto. Não é não? Gente, é muito chato isso. Então a dica que eu vou te dar é como é que você faz pra prender e pra ficar bonito. Porque não adianta você falar assim, ai, eu amarro do lado, né? Faz todo o negócio e faz o amarradinho. Fica feio, gente. Fica feio. Agora eu vou te ensinar uma dica legal, ó. Você vai colocar todo o saquinho do lixo lá, né? Não vai amarrar, não quero que se amarra não. Porque eu quero deixar bonito esse lixo. De repente é um lixo que você usa no seu escritório aí, né? E aquele amarradinho fica feio demais, aí chega o chefe na sala e tá o amarradinho lá, né? Então, por isso que o lixo tem que ser de ferro. Ferro. Daí você vai pegar alguns imãs, você pode até usar imã decorativo, entendeu? E vai colocar dos lados, ó. Um, dois, três e... Aqui também tá precisando, ó. Quatro. Aí você ajeita ali bonitinho. Aí ficou o lixinho decoradinho. Entendeu? Deixa eu arrumar esse daqui mais pra cá aqui. E esse daqui mais aqui. Pronto. Aí você tem o lixo preso. Aí quando você for jogar alguma coisa pesada aqui no meio, pronto, ele prende. Quer ver como prende? Olha isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele prende, ó. Ele fica presinho. Porque o imã aqui tá segurando. Entendeu? O imã gruda lá e prende o lixo. Olha que dica legal. Não é legal? Então, de repente, no quarto da criançada, né, tem lá, ou no quarto do bebê, você tem o lixinho, coloca um lixinho de ferro, coloca um saquinho todo lindo e usa uns imãs temáticos, o imã de nenê, imã de bichinho, e fica lindo o lixinho daí, certo? Uma dica simples pra você decorar até a sua casa, decorar o lixo, digamos assim, decorar o lixo, né? Vamos deixar o lixo boi. Agora é lógico, né, tem lixo que a gente não vai conseguir dar, fazer essa dica. Tem que ser um lixo de ferro. Se for lixo de plástico, daí já era, porque o imã não pega. Tá bom?